Falta de laço, como é que é? Vocês lembram-se daquela turbaça que eu fiz vídeo, que a Max Pending Rods me enviou? Esta turbaça que é coisinha mal linda que Deus fez. Pois é, eu vou deixar o link na descrição de qualquer maneira, se vocês não se recordarem deste vídeo ou se não tiverem visto, eu vou deixar o link novamente na descrição, é um turbo Max Pending Rods e é o melhor preço que anda aí, mas isso vejam o outro vídeo do turbo. Porquê é que eu trouxe novamente este turbo? Porque desta vez a Banggood mandou um item para aplicar nestes turbos. E o item é o quê? Há quem chame, aqui tem umas moldes, vou pôr aqui, há quem chame lá fora o Shield, o Protector, o Turbo ou não sei o quê, eu aqui chamo-lhe o Tapa-me o Caracol. E isto agora, a partir de hoje, vai se chamar o Tapa-me o Caracol, que serve para quê? Serve não, aplica-se onde? Eu vou tentar colocar aqui sem estragar o meu apoio de braço, isto cá é muito balioso, isto coloca-se onde? Coloca-se aqui na parte quente do turbo, aqui assim, deixem-se só eu instalar aqui isto, mais ou menos, ok? Isto irá ficar assim, eu já sei, vocês já me disseram mais que uma vez, não se deve mexer neste material com as mãos, porque ficamos com uma coceira a estar toda, e eu já sei que vai ficar com uma coceira a estar toda. E está aqui o Tapa-me o Caracol, aqui está inserido neste turbo o Tapa-me o Caracol. Agora, vocês perguntam como é que isto se prende, isto prende-se com estas molinhas, aqui, que vai prender aqui, e depois aqui, pronto, irá ficar assim, mas mais bem colocado, tudo bem preso, que eu sou um grande sapateiro, eu não percebo nada disto, mas irá ficar mais ou menos assim, ok? Isto serve para quê? Serve para proteger do calor, é um protetor do Tapa-me o Caracol, protege do calor, principalmente, pá, e no meu ver, quem tem os turbos lá atrás, ai, está um calor dentro deste carro, eu, que eu digo, qualquer dia morro aqui, a fazer vídeos dentro do carro, hoje tenho o AC desligado. Quem tem turbos atrás, entre a firewall e o motor, aqueles motores que têm os coletores para trás, por vezes aquece muito ali aquela zona, isto não só ajuda a manter o calor aqui, me ajuda a não deixar passar o calor para trás, e como eu disse, quando vos apresentei a outra manta, também se cair aqui algum pouco de gasolina, gás óleo, etc, ainda tem esta proteção, e não vai diretamente para o turbo, porque aqui é parte fria, ele puxa, e aqui é onde ele caga, aqui está quente, aqui está muito quente, isto, pá, pinga para aqui algum bocado de gasolina, gás óleo, pá, isto dá logo brasa, dá logo brasa. Como tal, este protetor, eu tenho aqui a folha, custa 24 dólares, eles chamam-lhe Turbocharger Cover, é, eu chamo-lhe um tapa-caracol. Pronto, se vocês quiserem comprar este tapa-caracol, está à venda da Banggood, e custa 24 dólares. Eles têm mais medidas, mais cores, etc, vejam qual é a medida do vosso turbo, vejam qual é a cor que vos agrada mais, e digo-vos já, pelo preço, não custa nada, é uma segurança, para o fogo, para a temperatura, é sempre bom. Seja o turbo à frente, seja o turbo atrás, por exemplo, quando a gente tem o turbo à frente, e temos o carro com o ar-condicionado, muitas das vezes os tubos do ar-condicionado passam aqui, muito renta isto. E não é bom, não é bom, pois não dá freche, pois não dá freche, os tubos estão quentes, não dá freche, assim, malta, fica protegido, fica protegido, e pá, é mais uma segurança. Vou deixar na descrição o link do turbo, o link desta tapa-me o caracol, as minhas plataformas de apoio, por falar em plataformas de apoio. Pois é, a gente tem aqui um Paypal e tudo para apoio para um carro para 2020, não é? Já temos o turbo, já temos o tapa-me o caracol. Será que em 2020 vamos ter um carro turbo? Digam-me aí nos comentários, que carro vocês querem para 2020? Vamos lá ver como é que a gente vai fazer com os donativos, e com o que eu consegui reunir em termos de patrocinadores, mas para 2020 temos que ter um carinho novo, e se for um turbo com um tapa-me o caracol, bem melhor. Bem, malta, eu já estou só por todos os lados, ainda morro aqui dentro. Fiquem bem, na descrição vai estar estes links todos, plataformas de apoio, Instagram, Facebook, essas coisas todas. Fiquem bem, um grande abraço, e um grande agacho. Booster!